Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. Olha que maravilha gente, aqui em São Paulo começou a chover, passou a noite todinha, uma chuvinha leve e encheu a minha caixa que eu armazeno água lá na parte de baixo. Tem uma caixa de 2.500 litros aqui na parte de cima e tem uma de 5.000 litros lá embaixo. Sempre que ela enche eu uso a metade da água, passo aqui, passo para essa aqui, porque eu não tenho filtro para filtrar a água dos meus peixes, estou aqui com duas carpas, tinha alguns tilápia, mas a gente se desfez dos tilápia, está só com as carpas. Então a cada 15, 20 dias a gente troca essa água, porque as carpas suja muita água. Como eu não tenho filtro, eu tenho que fazer esse jogo. Essa água que eu tiro dessa caixa aqui, eu vou tirando e vou aguando minhas plantas. Como eu vim falando meus amigos, está um dia bonito, nublado para chuva, que eu tenho um pé de amora, olha como ele está alegre, as folhas se balançando. E essa água, gente, eu armazeno aqui, 2.500 litros nessa caixa. Essa caixa é 2.500 litros e de 15 em 15 dias eu troco, porque as carpas sujam muita água. Basicamente eu jogo fora só daquele último vinco para baixo. É a parte mais suja. Eu encho a caixa e eu vou retirando a água aqui com um baldinho e vou aguando minhas plantas. Todo dia, cedo ou à tarde, eu tenho ali um pé de limão, que precisa de água. Tem aqui umas plantações, ali em cima tem um pé de planta também. Guaco, né? Tudo isso consome água e a gente vai aguando aqui essas plantinhas. Hoje choveu e a caixa d'água lá embaixo, ela chegou a encher, que transbordou. Então aqui nós viemos tirar aqui, estamos limpando aqui essa caixa. Olha só, as carpas estão ali, a água está um pouco suja, mas conversei com o rapaz que fez curso de aquário, a água está no verde, está normal. Entendeu? Então a água, por ser suja assim para as carpas, carpa não liga muito, mas eu gosto de limpar. Limpamos aqui a caixa. Para muitos pode ser perda de tempo. Eu ainda vou trabalhar. Agora é seis e meia da manhã, eu já tomei café, acordei quatro horas, já editei um vídeo, um vídeo legal, mas eu tenho isso aqui como uma terapia. Eu venho cedinho, cuido das minhas galinhas, que também não dá lucro. Você gasta duzentos reais mais ou menos com seis, sete galinhas por mês, mais ou menos de ração. Mais ou menos isso aí, dez galinhas você gasta mais ou menos isso aí. Para mim, gente, é uma terapia. Para mim não é perda de tempo não. Então, você vem aqui rapidinho, se enteste com um trabalho diferente daquele do dia a dia, que você está todo dia, todo dia você trabalha. Eu todo dia quebro pedra, reboco parede e faço casa. Então eu venho aqui, eu perco um pouquinho de tempo, mas para mim eu esqueço todos aqueles problemas de obras, do dia a dia, todos. E venho aqui, passo uns minutos, tanto com minhas galinhas, como aqui com minhas plantas e esses dois peixinhos. Então, gente, terapia é muito boa. Agora eu vou lá ligar a água para encher essa caixa. Aqui eu tenho um resisto para abrir e fechar essa caixa. Então eu vou aqui fechar o resisto, que é para poder estar meio firme, para poder não sair mais água. É não, gente, é que eu estava reforçando para lá e é para cá que fecha. Estava reforçando para o lado errado. Prontinho. Você quer ver a alegria desses quatro pintainhos? Olha só. Ali eu já coloquei ração hoje, mas eu vou abrir aqui a porteira. Eu vou abrir aqui o portão e ele já corre. Olha só. Olha a alegria deles aí. Para sair para fora aqui. Quer ver? Eles vão vir já aí. A alegria deles é isso aqui. Olha. Fica muito alegre quando eu solto aí. E tem ração, gente. O coxo está cheio de ração lá. Quer ver? Olha só. Acabei de pôr ração aqui. Eles até derramam. Está cheio de ração com milho. Mas eles preferem deixar a ração ir para lá. Vai. Vai. Aqui, olha só. Aqui é a caixa d'água. Você vê. Está vazando pouquinha coisa. Está sangrando. Chama sangrar. Aqui é o ladrão da caixa que eu fiz. Por quê? Porque a chuva está fininha. A chuva está fininha. Olha só que linda ali, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pé de planta ali, bonito. Ali é um pé de planta, se eu não me engano. Ele é um pé de pata de vaca, se eu não me engano. Depois eu vou ver direitinho aí. Bacana, não é? Aqui eu tenho a bomba. Essa bomba, toda vez que eu vou ligar, eu tenho que abrir ali e pôr água, porque diz que é ar dentro da bomba. Então, se ligar, ela não vai. Então, tem que pôr água para encher esse caninho aqui, para poder ligar lá em cima. Aqui é o xanico. Aqui eu tenho uma caixa pequena. Isso aqui eu usava para fazer a oxigenação dos peixes, quando eu tinha tilápia. Jogava lá em cima daquela coluna e ela descia por uma mangueira e fazia a oxigenação dos peixes. Então, agora eu coloquei aqui para quê? Para juntar essa água, para a gente lavar a quintal. Maravilha aí, ó. Essa bombinha ali eu ganhei de uma empresa, mandou para mim há uns tempos atrás. Eu fiz até uns vídeos. Quando eu ligo a bomba, a água vem por cima do telhado, nesse tubo. Esse aqui é o fio que vai lá para a bomba, fio bem grosso, porque é 220. E eu ponho aqui para fora um pouco. Esse cano aqui, ele é ligado aqui no meio, ali tem um T, e ele saia água nesses tubos aqui. Esses tubos aqui são tudo furadinhos aqui, por baixo, são tudo furadinhos, não dá para ver. A água saia aqui, é que com o tempo eu tirei, porque estou só com carpa agora. E as carpas, elas vivem sem oxigênio. Apesar que aqui a água está pouca, elas já estão pedindo água aqui. Liguei aqui a bomba, então vai vir, eu ponho aqui para fora para sair água suja. Aqui está no cano da bomba, olha, viu? Água suja. Quando a água limpa, aí eu vou colocar lá no lugar certo para encher a bonha. Água limpinha. Toda essa água, gente, é água reaproveitada. Se todos pudessem reaproveitar a água da chuva, seria muito bom. Uma economia fantástica para aguar jardim, lavar calçada e quintal. Tudo água reaproveitada. A única coisa que eu vou gastar aqui é a energia para transportar lá de baixo para cima. Agora aqui é só esperar encher, encher novamente e depois soltar as carpinhas aí, ó. E aqui, ó, essa caixa é toda lacrada com tela, para não entrar nem mosquito e nem cair folhas, olha, todinha lacrada aí, ó. Agora chegou a hora de eu fazer a soltura dessas carpas aqui, ó. Olha só isso. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Tão bravinho, ó. Olha aí, ó. Opa. Isso aqui, ó. Isso aqui, quando eu peguei, está mais ruim por um ano. E elas eram bem pequenininhas, ó. Olha só aqui, linda aí, ó. Tem que ter cuidado porque elas são muito lisas. O correto se cria essa alguém filmando para mim, ó. Mas como não tem, ó, tem que ir devagarinho. Olha aí, ó. Maravilha. Essa água aqui eu vou jogar fora para não misturar com a outra. Olha que legal, gente. Agora elas estão muito contentes aí, ó. Maravilha. Agora eu vou pôr a raçãozinha para elas. Ração para peixe mesmo. Olha, esse pouquinho de ração aqui, dá para elas comerem uns dois, três dias. Elas não, no frio, elas não comem quase, ó. Essa ração fica dois, três dias aí em cima da água. Para elas comerem. Porque no frio, elas comem muito pouco. Carpa, de lápia, comem bastante. Agora carpa, muito pouquinho, ó. A gente vai encher aqui, ó, a caixa. E é isso aí, minha gente. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. E vamos que vamos. Aqueles que puder compartilhar, quiser se inscrever, fica à vontade. Carlos não queira, não tem problema. A gente faz o nosso conteúdo. Aqui é o meu dia a dia. Isso aqui, às vezes, a pessoa pode estar um pouco aí aflita do dia a dia. Pode estar um pouco nervosa, pensativa. Vendo um vídeo desse aqui, é muito simples o vídeo. Mas a pessoa vai esquecer dos seus problemas, vai olhar para os peixinhos, para as plantas. Onde ela vai viajar no tempo e esquecer dos seus problemas. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Se puder deixar o seu like, a gente vai gostar. Se não puder, amém. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, meu gente. Se puder se inscrever também, a gente vai gostar e indicar para os parentes, para os amigos. E vamos que vamos. Fui. Tchau. Tchau.